Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Manuela Victoria, meu ajudante é Manoel, que é oficial, oficial que é meu pai. E antes da primeira vez, eu vou esquecer de dizer o que, papai? Hoje é ele. Hã? Deu ver. De falar a receita, e a receita de hoje é? Não, eu amo. Curso de tapioca e... Brilhante. Brilhante. E antes de apetar os ingredientes, já deixou o like. Compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho na notificação. Então, bora lá? Bom que eu já falou, mas não falo a quantidade. 500 gramas de tapioca. Brilhante. Mastigal de açúcar. Um coco ralado. Leite líquido. Um litro. E uma caixinha de leite condensado. Então, bora lá? Eu vou dando como pai. E, gente, eu vou pedir para um cabrinho, né? Porque a gente não pode... Ai, gente, pode não me esquecer. O leite, ele já é perdido. Mas deve estar bem quente. Quente, quente. Muito quente. Tudo, pai. Bem quente, ok? Porque, mas... Mas, lembrando vocês, como é quente, ele tem que usar caca no açúcar. Opa! É, mas eu saí botando tudo que eu estou explicando aqui, pessoal. Gente, é bom pedir ajuda de um adulto para pegar o leite e cortar as coisas que tem que cortar. Como eu não sei, que não vai contar seu saco. Então, bora lá, né? Agora vai mexer. Gente, você tem que mexer bem. E depois, vai adicionar o leite aos pouquinhos. Eu vou pedir aqui para o meu ajudante pai. Ajudante pai. Bota aqui, né? Você vai adicionar o leite aos pouquinhos, viu, pai? Aos pouquinhos. Bora mexendo, né? Não pode... Não aguarde você. Não. Eita, gente, quase deu uma cotovelada em vocês. Vai, bota um pouquinho. Ai! Não dá, mentira. É, desse jeito eu vou derramar em mim. Bota aí mais um pouquinho, pai. Tá bom. Agora eu vou mexer. Agora eu vou mexer bem. Então, gente, vocês vão deixar descansando por uns 10 minutinhos. E é pouco assim mesmo, porque vai enxar depois, ok? Agora eu vou deixar ele por uns 10 minutos para hidratar. E é assim mesmo, um pouquinho na hora, porque ele vai enxar. Então, e agora, deixa ele descansar por uns 10 minutos. Deixa por uns 10 minutos, mas eu vou mexendo em vez em quando, ok? Para ele deitar. Então, já, já voltamos. Então, gente, é que assim que eu tive a calma, meu grossozinho. Ele vai até ficar um pouquinho mais difícil para mim, como estava mole, né? Aí, olha como tem que ficar a textura. E vamos botar por cima o coco ralado e a caixa de leite condensado. Então, eu vou pedir para meu pai pegar o leite condensado aqui, por enquanto eu aliso, né? Leite condensado. Não temer, vamos botar o coco ralado. Vai ajudar também, né? Porque eu gosto de fazer isso. Coloca a mão na massa, né, não? É, mão na massa. Como vocês já sabem, eu amo botar a mão na massa. Tudo que usa a mão, eu estou feliz. Mas tudo da vida usa a mão. E, gente, é o coco a gosto, viu? E também o leite condensado. Eita, eu estou derrubando tudo, Deus eu acho. Então, gente, vamos botar o leite condensado agora. É a parte que eu mais gosto, né? Tá bom. E o leite condensado é a gosto. Eu pedi para o meu pai botar aqui, eu boto um negócio todo horroroso. E, gente, vamos deixar na geladeira, embalado, ó, no papel filme, em cerca de duas horas. Ok? Já já voltamos. Papai, por favor, leve a gosto dentro da geladeira. Em cerca de duas horas, duas horas. Voltamos com aquela degustação. Se vocês quiserem, gente, quem está mais um pouquinho do leite, vocês deixam mais na geladeira. E com um cafezinho, eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. E agora, vamos dar a degustação, pai? Vamos sim. É um prazer, é uma honra. Vai botar aí, por favor. Botar aí, por favor. Quem ama cusco de tapioca, escreva aí nos comentários. Ai, que gostoso. Então, vamos para a degustação, né, pai? Vai botar um pouquinho de leite condentado? Quem não ama, eu amo. Eita. Vou comer logo a parte. Vou já, meu pai. Um, dois, três e já. Muito bom. E está uma delícia. Faço na sua casa. É muito bom. É difícil parar para falar, né? Muito bom. E com essa degustação, eu mando um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Bye, bye.